Senhoras e senhores, senhora deputada Janete de Sá, senhoras deputadas e senhores deputados desta augusta Casa de Leis, ilustres autoridades e telespectadores da TV Assembleia, boa noite. É com satisfação que a Assembleia Legislativa do Estado Espírito Santo recebe a todos para esta sessão solene em homenagem aos servidores públicos especialistas em políticas públicas e gestão governamental. Já se encontra no local de destaque a deputada proponente desta sessão solene, Janete de Sá, para os procedimentos regimentais de abertura desta sessão solene. Uma salva de palmas por gentileza. É convidada a compor o local de destaque o deputado estadual Mazinho dos Anjos. É convidada ao local de destaque o presidente do Tribunal de Contas do Estado Espírito Santo, o conselheiro Rodrigo Chamon. É convidado ao secretário-chefe da Casa Civil, Davi Diniz. É convidado ao secretário de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon. É convidado ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni. É convidado ao secretário de Controle e Transparência, Edmar Camata. É convidada à juíza da Vara de Execuções Penais do município de Vila Velha, doutora Patrícia Farone. É convidado ao secretário-chefe da Associação de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Paulo Souza. É convidado ao secretário-chefe da Associação de Especialistas, Alexandre Brau. É convidado ao secretário-chefe da Associação de Especialistas, Alessandro Broedel, prefeito de Sorretama. Registramos e agradecemos a presença do ex-deputado estadual, Perli Cipriano Em atenção à pessoa com deficiência visual, estou aqui, sou o mestre de cerimônia dessa sessão solene Estou localizado na tribuna deste plenário Minha autodescrição, visto um terno e calça preta, camisa cinza, gravata preta, tenho pele cor branca, cabelos e olhos sarsãs e utilizo barba Informo que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia, nos canais abertos, digitais e Youtube As fotos do evento estarão disponíveis amanhã no site da Assembleia Legislativa Neste instante, a senhora deputada Janete de Sá procederá à abertura desta sessão solene conforme é regimental Invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a sessão solene E peço ao Paulo, que por gentileza, Paulo não, desculpa, deputado Mazinho Que faça a leitura de um versículo da Bíblia Solicito a todos que fiquem em posição de respeito Façam tudo com decência e ordem Coríntios 14, 40 Lida o texto do Bíblio Amém Amém? Amém Fica dispensada a leitura da sessão anterior Mas declaro aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia Legislativa Informo a todos os presentes que esta sessão é solene Em homenagem aos servidores especialistas em políticas públicas e gestão governamental Conforme requerimento de minha autoria Aprovado pela unanimidade do plenário desta casa Passo a palavra para o mestre de cerimônias Todos são convidados em atitude de respeito Para as execuções do Hino Nacional Brasileiro E do Hino do Estado do Espírito Santo Que será tocado pela banda da música da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo Sob a regência do Tenente Hoover E do Hino do Estado 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 do Amém. 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 Agradecemos a banda de música da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sob a regência do Tenente Rouver, o qual a deputada estadual Janete de Sá o convida neste momento a estar aqui no plenário. Por favor, Tenente Rouver. Agradecemos a banda de música. Registramos e agradecemos a presença do presidente do Sindifiscal dos Auditores Fiscais da Receita, Geraldo Pinheiro. Neste momento fará uso da palavra a senhora deputada proponente desta sessão solene, Janete de Sá. Antes, porém, é convidado a compor o local de destaque o subprocurador-geral do Estado, Rafael Dries. Uma correção, Rafael Dries. Boa noite a todos e a todas. Meu agradecimento a todos que aqui vierem. Inicio pelo meu colega de plenário, deputado estadual Mazinho dos Anjos, pelo presidente do Tribunal de Contas de Nosso Estado, o conselheiro Rodrigo Chamon, pelo secretário-chefe da Casa Civil, meu amigo David Diniz. Obrigada, Davi, por nos tolerar. Pelo secretário de gestão de recursos humanos, Marcelo Calmon, um querido também, que tenho buscado muitas orientações. Pelo diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira. Obrigada, Pablo. Você é um gigante. Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigon. Obrigada, Felipe. Secretário de Controle e Transparência, Edmar Camata. Muito obrigada, Edmar Camata. A juíza da vara de execuções penais de Vila Velha, doutora Patrícia. Obrigada, doutora Patrícia. Pelo menos vocês tinham que ter botado mais umas mulheres nessa mesa, hein? Mais duas guerreiras. Diretor-presidente da Associação de Servidores Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, meu querido amigo Paulo Souza, que comigo construiu essa sessão e com minha equipe. Obrigada, Paulo. Meu querido prefeito de Soretama, cidade que eu sou a mais votada, Alessandro Broedel. Obrigada, Alessandro. Alessandro tem uma reunião às 19h40, ele vai ter que sair, mas ele fez questão de estar junto com vocês prestigiando essa carreira importante. Ao subprocurador-geral do Estado, Rafael Drives. Drives, desculpa, porque botaram Drives e Drives. Tem alguém que não nominei, acredito que todos na mesa, meu agradecimento por tirarem o tempo de seus afazeres para estarem aqui conosco. Isso mostra a relevância dessa categoria. Esta noite, inicie a nossa sessão solene agradecendo a cada um de vocês a ilustre presença. A noite é de festa e de reconhecimento a uma carreira de servidores determinante para a modernização e inovação do serviço público e que vem contribuindo para a garantia do acesso e da qualidade dos serviços públicos prestados à sociedade capixaba. Nossa referência vem com agradecimento e o aplauso à carreira de especialistas em políticas públicas e gestão governamental do Estado do Espírito Santo que há 16 anos vem contribuindo para melhorar a vida de nossa gente e merece de nossa Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo as homenagens que hoje serão entregues. O nosso aplauso é para todos vocês. E para todos que nos assistem nesse momento, pela TV Assembleia, os servidores dessa casa, os presentes, nós estamos falando de uma carreira de Estado estratégica, multidisciplinar, que busca vencer a burocracia, que busca vencer a burocracia, formulando, desenvolvendo e implementando ferramentas de gestão capazes de possibilitar a ampliação, o conhecimento e o acesso às políticas públicas. Composta de profissionais extremamente qualificados, com formação superior, muitos, com mestrado, doutorado e publicações e amplo conhecimento em ciências sociais, econômicas, direito, administração pública, dentre outras. Atuam na administração pública do governo federal, estadual e municipal. É um trabalho desafiador, que envolve oficinas, estudos, pesquisas para o desenvolvimento de mecanismos e estratégias que proporcionem a modernização da gestão pública, a simplificação dos processos sem fragilizar a lei, a inovação para facilitar o registro de dados, o conhecimento, o traçado das prioridades, visando principalmente a garantia do acesso às políticas públicas necessárias ao desenvolvimento econômico, social e à qualidade dos serviços prestados. No Espírito Santo, a carreira de especialistas em políticas públicas e gestão governamental foi instituída em 2007, e no dia 21 de março, ela completou seus primeiros 16 anos com muitas entregas úteis e importantes à sociedade, melhorando a qualidade de vida dos capixabas e daqueles que constituem, só um minutinho que eu troquei aqui as folhas, não, está trocado. E para algumas dessas questões, não, voltei aqui, buscando sempre otimizar e qualificar a gestão pública, os recursos públicos, e ampliar a transparência dos gastos públicos e modernizar a gestão com soluções inovadoras. Esses profissionais que ocupam posições estratégicas em mais de 20 órgãos do Poder Executivo Estadual, contribuem para o desenvolvimento da administração pública, administram informações, conflitos, atuam como negociadores e articuladores entre as diversas esferas e níveis de governo, facilitando a utilização eficiente, eficaz e efetiva dos recursos disponíveis. São especialistas em comando, com a capacidade de motivar e agregar equipes de trabalho, planejando e coordenando as suas ações. E por isso que eu me embolei, porque eu queria destacar para todos que nos assistem, porque merece destaque, eu não vou ser extensa porque são muitos, mas eu destaquei alguns projetos desenvolvidos por vocês, e são eles. A implementação do programa Escolas em Tempo Integral, a implementação da nova lei de licitações, a implementação do sistema EDOCs, que trazem informações dos mais diversos municípios e necessidades de deputados, vereadores, prefeitos das cidades, da população. A implementação do portal Conecta Cidadão e Agenda Espírito Santo, a criação e implantação do sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas, a gestão da informação para proporcionar as decisões do comitê gestor de crise da Covid, entre outros. A implantação e coordenação do programa estadual de parcerias e concessões. A estruturação de projetos de parceria público-privada e concessões, como a PPP do Faça Fácil, do saneamento básico da Serra, de Vila Velha, de Cariacica, a concessão do Estádio Arena Cleber Andrade, entre outros. A Academia de Gestão Municipal, o programa campo digital tão importante para quem mora nas regiões mais distantes do nosso Estado. O programa Caminhos do Campo, importantíssimo para a mobilidade, para o escoamento da produção. O programa de construção de barragens, só quem sabe a seca que nós vivenciamos de 2014, no período de 2014, entende a importância desse programa, nós que não tínhamos expertise em barragens e tivemos que aprender da noite para o dia, e vocês foram determinantes nessa construção. Os planos de desenvolvimento regional sustentável, a estruturação e implantação do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo Pais, a estruturação e implantação do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições da Oferta de Educação Infantil no Estado do Espírito Santo, que é o Fundo Pais. Bom, gente, diante de grandiosa importância de entregas úteis à sociedade, fica aqui o registro da minha admiração e carinho por todos vocês, hoje representados pelos 30 primeiros homenageados dessa Casa. É o reconhecimento da Casa do Povo à dedicação e aos relevantes serviços públicos prestados e por contribuírem, por tornar a gestão pública de nosso Estado mais eficaz e confiável na transformação dos recursos públicos e investimentos que estarão... Cadê o pequenininho? Que estarão melhorando a qualidade de vida dos capixabas e daqueles que construíram famílias e negócios nas terras de Maria Ortiz, acreditando em um Estado confiável e bom para se empreender e para viver. Um beijo grande, fiquem com Deus e que Ele possa iluminar e proteger cada um de vocês e que essa luz que hoje se abre sobre vocês, nessa homenagem linda, nessa homenagem que está sendo prestada por todos os deputados dessa Casa, na nossa pessoa, que ajudamos a construir essa sessão, que leve com vocês esse carinho, essa dedicação a este momento ímpar, tanto na Assembleia Legislativa como eu tenho certeza que na carreira de todos vocês e de seus familiares. Que Deus permaneça iluminando e protegendo cada um de vocês para que se desafiem a fazerem muitas, mas muitas outras entregas importantes e úteis para a nossa sociedade. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Para compor o local de destaque, é convidado o Procurador Federal do Espírito Santo pela AGU, João Felipe Casagrande. É convidado a fazer uso da palavra o deputado estadual Mazinho dos Anjos. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar primeiramente a deputada proponente dessa sessão, Solene, deputada Janete. Deputada Janete, parabenizar pela sessão, pela importância dessa primeira sessão de homenagem aos servidores especialistas em políticas públicas de gestão governamental do Estado do Espírito Santo. Eu não podia deixar de vir, deputada Janete. Primeiro pela senhora a ser proponente, minha colega de plenário, colega de CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Hoje nós criamos raiz nesse plenário. Eu cheguei aqui 10 horas da manhã, estou até agora, Comissão de Segurança, Comissão de Constituição e Justiça, sessão e agora sessão Solene. E recebi diversos convites de amigos que eu fiz durante o período que eu tive a oportunidade de trabalhar no Governo do Estado. Cumprimentar a doutora Patrícia, representando aqui o Judiciário, Juíza de Direito. Meu amigo Felipe Rigoni, Secretário de Estado. Marcelo, Secretário de Estado. Conselheiro Rodrigo Chamon, Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Davi Diniz, meu amigo, Secretário de Estado. Pablo, meu amigo também. Camatinha, meu amigo de movimento estudantil. Não vou nem falar nessa idade, Camatinha, porque essa mesa toda é jovem, mas tem bastante experiência. Paulo também, que eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o Paulo, na época que ele estava ingressando como especialista no Estado do Espírito Santo. Meu amigo Dreyves, também não vou nem falar de quando é essa amizade, né Dreyves? Desde antes até de governo, amizade de escola. Cumprimentar todos aqui presentes, familiares, dos homenageados, especialistas. Dizer que a carreira que se criou pela lei em 2007, e que em 2008 vocês começaram a ingressar no Governo do Estado. 2009 a 2014 eu tive a oportunidade de trabalhar no Governo do Estado do Espírito Santo. E fiz vários amigos, estou vendo o Charles aqui, Bruno está ali também, Biti, né? Estou vendo o próprio Paulo, que foi colega de trabalho. Diversos amigos aqui. Charles, nós travamos várias batalhas juntos, discutindo carreiras, né Charles? Você está até hoje na CGE sofrendo, que não é fácil estar no seu lugar, né? Discutindo melhoria nas carreiras. E a carreira de vocês veio a qualificar a gestão pública no Estado do Espírito Santo. A partir de 2008, com o ingresso dos especialistas, vocês podem ter certeza que a eficiência na gestão, a simplificação administrativa, né? A desburocratização da máquina pública, com várias ações que a deputada Janete colocou aqui no seu discurso, vieram para qualificar e melhorar o serviço público no Estado do Espírito Santo, e principalmente as políticas públicas. Vocês atuam em praticamente todas as secretarias, discutindo as mais diversas políticas públicas no Estado do Espírito Santo, para levar melhoria para a nossa população. Então, isso não tem preço. Essa homenagem é mais que merecida. E a importância da homenagem, deputada Janete, que às vezes é um singelo papel, mas é a dedicação de um trabalho diário, um trabalho que muitas vezes você passa mais tempo da sua vida no trabalho do que na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, com seus familiares, com seu marido, porque você está ali no dia a dia dedicando ao trabalho, dedicando à sua labuta para levar melhorias para as pessoas, principalmente quem atua com política pública, quem atua na gestão pública. Então, vocês estão de parabéns. Esse dia é de alegria, é um dia de homenagem. E eu só podia estar aqui presente para parabenizar cada um de vocês, senhores e senhoras, que vão receber essa homenagem hoje e seus familiares que estejam orgulhosos dessa homenagem de cada um que eles estão recebendo, porque podem ter certeza que quem recebe uma homenagem como essa, da Casa Legislativa, da Casa do Povo, é porque merece, porque trabalha e porque dedica seu tempo à população capucheada. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado. É convidado a fazer o uso da palavra o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni. Obrigado. 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 Bom, gente, boa noite a todos. Boa noite a todas. Quero cumprimentar aqui a deputada Janete, proponente dessa sessão, o deputado Mazinho, deputado muito importante aqui nessa casa, e meu amigo pessoal, inclusive. Cumprimentar aos secretários, meus colegas, em nome do Davi, em nome do Marcelo, que são nossos chefes aqui no Poder Executivo, inclusive é importante saber. E quero cumprimentar especialmente em nome do Pablo Lira e do Paulo, todos os servidores da carreira EPPGG. Veja, eu até peço o Vênia aqui para os meus colegas de falar antes deles, porque eu vou ter que sair daqui a pouquinho. Mas essa carreira, pessoal, eu acho ela de extrema importância, né? Se eu não tivesse entrado por uma carreira política, com certeza eu quereria estar numa carreira EPPGG. Eu que fiz meu mestrado também em políticas públicas, acho de extrema importância, cada vez mais os governos terem pessoas que entendem como desenhar, como monitorar, como implementar as políticas públicas, que é quem vai tocar o barco. A política, ela vai dar o direcionamento, ela vai apontar o norte. Mas quem toca o barco, quem coloca a mão na massa e pensa ali na estratégia de como implementar isso, é de fato a carreira EPPGG. Então, eu quero parabenizar a todos os servidores, dizer, inclusive, que estão precisando de mais, e o Marcelo, a gente precisa de mais servidores EPPGG aqui no governo, porque são extremamente importantes e fazem as políticas públicas serem cada vez mais eficientes e atingirem mais o seu próprio resultado. Então, vou ser muito curto aqui, pessoal, dizer que política pública, para mim, não é só parte da minha vida, mas é a minha paixão. Então, quero parabenizar de verdade vocês que estão nessa carreira e todos aqueles que entendem que a política pública é, sim, uma ciência, é, sim, algo a ser muito e muito estudado e que os governos precisam cada vez mais de vocês, gente. Parabéns e boa noite a todos. Para o seu pronunciamento, é convidado o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Conselheiro Rodrigo Chamon. Pedimos a compreensão de todos vocês, mas nós furamos a fila das falas, porque o Felipe Rigoni, ele precisa sair, ele precisava fazer a sua fala antes do nosso presidente do Tribunal de Contas, com a palavra, presidente Rodrigo. Obrigado, deputada Janete Sá. Parabéns pela sensibilidade e eu estava ali do lado da deputada, ela preparou esse rol no discurso dela de realizações formuladas e realizadas pela categoria. Eu achei isso incrível, porque é bom passar para a gente ver a importância da categoria. Então, parabéns pela sensibilidade, parabéns pelo conteúdo e por ter essa iniciativa de dar luz para os especialistas em políticas públicas e gestão governamental. Parabéns à senhora, parabéns a todos os deputados que aprovaram a sessão solene, parabéns deputado Mazinho, um grande amigo. E eu vou saudar a mesa saudando aqueles da carreira ou que têm formação. Vou começar pelo secretário Felipe Rigoni, que nos orgulha muito, um exemplo de superação e eu tenho a impressão que ele fez o mestrado dele, se eu errar me corrijam, nada mais nada menos que em Oxford, em análise de políticas públicas, em políticas públicas. Então, trouxe de lá certamente para o mandato e para o Estado essa competência acumulada. um conterrâneo, Pablo Lira, que é da carreira também, o secretário Marcelo Calmon, o secretário David Nis, também da carreira, não é isso? Dominando o Estado, né? E a subsecretária, eu acho que tem uma, que é a também da carreira, a Clarice, é isso? Também Larice, Larice, perdão, a Larice. Então, sintam-se todos os demais saudados, saudar a doutora Patrícia, que representa aqui o Poder Judiciário. Eu me sinto bem à vontade também, que o meu mestrado foi em políticas públicas e administração pública e conversávamos agora há pouco que o melhor professor que eu tive lá foi o Pedro Cavalcante, que fez uma obra, organizou uma obra, que parece que algum de vocês aí, ele não dá nota 10 a ninguém, é incrível. Ele já começa a aula falando, nota 10 não tem comigo. Comigo, muito exigente, você estava até confirmando essa exigência. Realmente é uma disciplina, assim, encantadora, é um caminho para a área pública muito cantador. Então, eu peço licença para fazer uma contextualização histórica do quão importante é esse momento que estamos aqui. O nascimento, eu fiz aqui rapidinho um escrito aqui, um nascimento do Estado moderno, lá no século XVII, século XVIII, os direitos civis, os direitos políticos, ali não exigia administração pública especialista, porque era meio minimalista. Tinha direito civil, tinha direito político, mas não tinha serviço público, vamos dizer assim, no início da caminhada do Estado moderno. caracterizado ali pela Revolução Inglesa, Francesa, a Independência dos Estados Unidos. Depois, numa outra fase, a consolidação do Estado moderno, que veio até o fim do século XX com os direitos sociais, democracia de massas e gestão da ordem econômica. E ali a fundação do Estado social. Aí sim, para distribuir serviços públicos, como os conhecemos nos dias de hoje, havia necessidade da administração pública, que passou pela patrimonialista, pela gerencial, gestão pública. E aí veio a decadência do Estado moderno, a crise, a crise do Estado e a reforma do Estado. Não tinha dinheiro para tudo. Aí aqui começa a entrar o papel de vocês, final do século XX, que se havia uma crise no Estado, e havia também muitas demandas e não tinha dinheiro para tudo, era necessário otimizar o uso dos recursos públicos. Aí entra o papel do analista, do especialista em políticas públicas e gestão governamental. E nasce o Estado pós-moderno, esse que a gente vive hoje. Problemas complexos, clima, migração, desigualdade, agora, guerra, juros, inflação, isso tudo está aqui no nosso colo, na nossa mesa, para a gente tentar resolver. Problemas complexos, nunca foi tão difícil governar quanto agora. E em um Estado em rede, as pessoas se comunicam pelo celular, todas, demandam os governos, ajudam a tomar decisões, e na melhor das hipóteses, é uma grande oportunidade, são copartícipes, coprodutores de políticas públicas. Então, agora, mais do que nunca, se antes, deputado Janete, era uma boa prática adotar uma análise de políticas públicas, ou um profissional especialista em políticas públicas para formular, tocar e avaliar, agora é um imperativo. Com a emenda 109 do ano passado, a Constituição positivou como dever a análise das políticas públicas. Então, nós, que administramos o setor público, temos o dever de analisar as políticas públicas. Está cravado lá no artigo 37, parágrafo 16, que dispõe sobre a administração pública, e o artigo 165, que diz que das leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, quando da elaboração, precisamos levar em conta o resultado da análise das políticas públicas. Então, o papel de vocês é, desde o início, ali na definição da agenda, quando há uma possibilidade de se instalar uma nova política, depois, na tomada de decisão, terceiro passo, a formulação da política, quarto passo, a implementação da política, e depois, a avaliação. Então, essa roda vai girar sempre para que tenhamos políticas públicas efetivas. Por último, o Tribunal de Contas também entrou nessa nova era. Em 2020, eu propus a criação da Secretaria de Controle Externo e Avaliação de Políticas Públicas. Então, nossos auditores estão sendo treinados, não só para verificar legalidade, formalidades, não vou diminuir o papel da formalidade, mas não só para verificar, por exemplo, se o Estado e os municípios aplicaram o mínimo constitucional em educação e saúde. Mas, muito além disso, é se as coisas estão funcionando, se há bom desempenho. E, para isso, são as técnicas que os senhores e as senhoras sabem muito bem como aplicar, nós vamos aplicar também lá em sede de controle. Agora, com o endereço certo, é o filho mais novo do Tribunal de Contas, são vários auditores formados em economia, ciência política, administração, direito, que estão lá focados. E eles também têm um olhar diferente do auditor do futuro, aquele que busca construir consensos com o gestor público, com as partes interessadas, com aquele que vai receber a política pública, para que, ao final, haja a melhor decisão em prol da sociedade. Parabéns, mais uma vez, deputada Janete, os especialistas em políticas públicas de gestão governamental, e a todos dessa carreira brilhante que orgulha o Espírito Santo. Para falar pelo governo do Estado, é convidado o secretário de Controle e Transparência, Edmar Camata. Boa noite. Essa notícia de que eu vou falar pelo governo do Estado, acho que eu vou importar outro discurso agora aqui. Mas, assim, eu fiquei muito feliz de ser convidado, e fico muito feliz de estar no dia de hoje aqui falando com vocês e para vocês. Vou declinar de cumprimentar a nossa mesa por um motivo simples. São todos amigos, são todos queridos e queridas. Então, talvez seja o correto aqui cumprimentar todos vocês, em nome do Bernardo, em nome do Henrique. Bernardo, jogou muito hoje? Tá bom. Bernardo e Henrique, que são filhos dos pábulos, né? Especialistas, né? Então, em nome deles aí, cumprimento a todos. Em nome da nossa proponente, deputada Janete, em nome da nossa querida magistrada, Patrícia Farona, em nome das mulheres especialistas, cumprimento as mulheres presentes aqui hoje. O tempo dado ao representante do governo é só de três minutos, né? Então, é uma boa noite mesmo. É dizer que vocês podem contar com o secretário de Controle e Transparência. Essa é a categoria, o Charles está rindo ali porque ele sabe que eu vou... ...era. Em dois anos, a criação, em 2020, eu propus a secretaria e avaliação de controle externo aos auditores de políticas públicas. Então, estão sendo treinados não só para verificar legalidade, formalidades. Não vou diminuir o papel da formalidade, mas não só para verificar, por exemplo, se o Estado e os municípios aplicaram o mínimo constitucional e educação histórica, do quão fazer uma contextualização. Eu peço licença para muito cantador. Então, ele já começa a aula falando... ...salmão, deputado Mazinho, São Solene, parabéns. Deputados que aprovaram a sessão, parabéns a todos. Olhar diferente do... ...com aquele que vai receber... ...para que, ao ver a política pública, a melhor decisão, no final, haja... ...dão em prol da sociedade. Parabéns, mais uma vez, ...des partes interessadas. Eu uso especialista, deputada Janete, ...em políticas públicas, de gestão governamental, e a todos dessa carreira brilhante, que orgulha o Espírito Santo. ...o gestor público com a... ...pelo governo do Estado, é convidado o secretário de Controle e Transparência, Edmar Camata. ...a... Boa noite. Para falar... ...essa notícia de que eu vou falar pelo governo do Estado, acho que eu vou... ...por aqui. Mas, assim, eu fiquei muito feliz de ser convidado e fico muito feliz de estar no dia de hoje aqui falando com vocês e para vocês. Vou declinar de cumprimentar motivos simples. São todos amigos, são todos queridos e queridas. É a nossa mesa por um... Então, talvez seja o correto aqui cumprimentar todos vocês. Vou importar outro discurso. Em nome do Bernardo, em nome do Henrique, né? Bernardo, jogou muito hoje? Tá bom. Bernardo. Com um dos pábulos, né? Especialista. ...e Henrique, que são filhos... ...estas, né? Então, em nome deles aí, cumprimento a todos. Em nome da nossa proponente, deputada Janete. Em nome da nossa querida magistrada, Patrícia Farona. Em nome das mulheres presentes aqui hoje. Mulheres especialistas cumprindo dado ao representante do governo é só de três minutos, né? Então, é uma boa noite mesmo. É dizer que vocês podem... ...e transparência, contar com o secretário de controle... ...é... ...está rindo ali porque ele sabe que eu vou... ...ser a categoria, Charles... ...a era. Em dois anos, a criação, 2020, eu propus a secretaria e avaliação de controle externo de políticas públicas. Então, nossos auditores estão sendo treinados ...complicar legalidade... ...é... 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 ...não vou diminuir o papel da formalidade, mas não só formalidades. Se o Estado e os municípios aplicaram a criação histórica, do quão... ...fazer uma contextualização... ...eu peço licença para... ...muito cantador. Então, ele já começa a aula falando... ...é... ...que são milhares podendo ser homenageados e por isso, Janete, na minha fala eu gostaria de agradecer. Agradecer a você pela acolhida da nossa categoria, por acreditar em cada servidor dedicado que tem aqui, que deixa a família em casa e vai para o serviço público para buscar a melhor entrega para a sociedade. Então, deputada Janete, em nome de todos os especialistas, gostaria de agradecer essa honrosa homenagem a cada um de nós, servidores, cumprimentar nosso presidente Rinaldo de Contas, Rodrigo Chamon, Mazinho dos Anjos, deputado, em nome dos três, deixar aqui o abraço à mesa e dizer do meu orgulho e da minha felicidade de ser especialista em políticas públicas. Tive o privilégio de entrar no concurso para o governo do Estado em 2010, tive algumas oportunidades de estar à frente, comandar algumas secretarias, mas o que me deu formação e o que me deu base para tudo que eu sou hoje foi a minha carreira de especialista em políticas públicas. Então, acho que hoje é um dia de agradecer à deputada e dizer a todos vocês parabéns, parabéns pelo empenho, parabéns pela dedicação. Todos nós somos merecedores dessa linda homenagem proposta pelo deputado Janete. Obrigado, Janete. Boa noite. Para o seu pronunciamento é convidado o secretário de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar a deputada Janete, o deputado Mazinho, doutora Patrícia e doutor Rodrigo Chamon, meus colegas de governo, cumprimento o secretário Camata, em nome dele cumprimento os demais, e doutor Rafael, representando aqui a nossa procuradoria. e o Paulo Souza, a qual eu aproveito para cumprimentar todos os colegas, especialistas, e também aos seus familiares. Eu fiz questão de falar, primeiro, para agradecer à deputada por essa sessão solene, pelo reconhecimento da categoria, e também para dizer do meu orgulho de fazer parte dessa carreira. Eu sempre me senti um vocacionado para o serviço público, e me encontrei, na verdade, na carreira de especialista. e dizer da importância da nossa carreira. Assim como nós temos o auditor fiscal, aproveito para cumprimentar nosso colega Geraldo, em nome do qual cumprimento, saúdo, as demais carreiras que também são fundamentais para o exercício do serviço público, mas a carreira de especialista, ela está para a gestão, assim como o auditor fiscal está para a política fiscal, assim como nós temos o auditor de controle para o controle e transparência do Estado. E é importante que a gente possa também reconhecer todo esse movimento de valorização que o governo do Estado tem feito para as carreiras de gestão, porque ao longo dos anos as carreiras de gestão de alguma forma vão ficando um pouco despercebidas, na verdade. Elas estão aí, estão atuando, estão trabalhando e a gente desde 2020 praticamente a gente vem estruturando e reestruturando as carreiras de gestão, por entender que elas são essenciais para que a gente possa implementar as políticas públicas. Muitas vezes quando você vai fazer a avaliação da execução, você vê uma baixa execução e acho que um dos grandes pilares para que isso aconteça é essa qualificação das carreiras de gestão. Então é importante a gente ressaltar isso aqui e a gente tem investido na estruturação dessas carreiras justamente por entender que a gente pode qualificar e também garantir a profissionalização e o avanço dessas políticas, principalmente aí destacando o papel do EPPGG numa atuação estratégica, principalmente na coordenação de projetos estratégicos, na avaliação e monitoramento de políticas públicas e na formulação dessas políticas. Acho que as falas aqui foram excelentes e contemplaram muito bem o que significa a importância do EPPGG. Então, mais uma vez, eu agradeço a deputada e parabenizo a todos os colegas e seus familiares pela atuação nessa carreira. Os familiares certamente orgulhosos de verem aqui representados seus parentes no sentido de que efetivamente esse grupo vem se empenhando e aprimorando a implementação de políticas públicas. Uma boa noite a todos e que a gente possa avançar cada vez mais. Um abraço. é convidada a fazer o uso da palavra a juíza da vara de execuções penais do município de Vila Velha, doutora Patrícia Farone. Boa noite a todos cumprimento a mesa na pessoa deputada Janete minha colega aqui feminina de mesa estendendo cumprimento aos demais boa noite aí é plateia linda lá em cima aqui embaixo fui pega de surpresa mas quero parabenizar nesse dia a todos vocês dessa carreira brilhante de especialistas em políticas públicas e gestão governamental que tanto é bem representada pelo meu professor aqui Pablo Lira que eu tenho orgulho de estudar e de aprender a cada dia e repetindo aqui a fala dos meus colegas aqui o quão importante essa carreira é para o Estado Camata agora mesmo falou como o nosso Estado hoje é bem representado para o Brasil inteiro até para o exterior como Estado nota A que chegou nesse nível não à toa pelo esforço de todos vocês especialistas em políticas públicas essa carreira é maravilhosa escondida ainda também como disseram aqui a sociedade ainda não tem noção do que essa carreira tem de importância na gestão governamental na política pública de todos os âmbitos e a sociedade tem que conhecer a importância que vocês têm assim parabenizo a deputada Janete por essa iniciativa de trazer à luz essa homenagem a vocês todos estudiosos guerreiros de políticas públicas um abraço a todos e para falar sobre esta brilhante carreira é convidado a fazer o uso da palavra o diretor presidente da associação dos servidores especialistas em políticas públicas e gestão governamental Paulo Souza muito obrigado uma boa noite a todos aqui presentes na casa meu agradecimento especial a deputada Janete pela proposta dessa sessão solene agradecimento a mesa que composta pelo meu amigo João da AGU procurador federal pela doutora Patrícia pelo Marcelo secretário de gestão e recursos humanos pelo doutor Rodrigo Chamon presidente do tribunal de contas do nosso estado pelo deputado Mazinho que me recebeu na secretaria de saúde quando eu entrei na carreira em 2012 pelo David Nis secretário da casa civil que entrou na carreira um pouco antes de mim assim coisa de alguns dez anos quase pelo Pablo Lira presidente do instituto Jones Santos Neves um colega de carreira que tem valorizado muito as políticas públicas no estado do espírito santo tem se destacado a nível estadual e nacional pelo seu comprometimento com a pesquisa e com os estudos agradeço também a presença do secretário Edmar Camata representando a Seconte falando pelo governo do estado e agradeço aqui o doutor Rafael Drives da procurador subprocurador da procuradoria geral do estado do espírito santo em que eu fico até nervoso de falar porque é meu chefe agradeço a presença de todos vocês e agora em especial quero agradecer também os colegas que estão lá na galeria estou vendo aqui o Leó Dair estou vendo aqui o Pablo Lira estou vendo o Davi estou vendo o Gustavo está aqui dentro Fábio Charpinel Patrick Luiz Vitor Adriana se eu for nomear todos aqui a gente vai ficar a noite inteira mas a minha vontade era agradecer a carreira por estar aqui representando esse momento participando desse momento com a gente queria fazer uma fala especial em homenagem ao nosso colega Marcos na atividade foi o segundo presidente da nossa associação o primeiro foi o Miguel que está aqui à frente o segundo foi o Marcos na atividade faleceu em 2020 e eu e o Marcos ficamos revezando algumas vezes na diretoria da associação nos últimos anos tivemos presentes e trabalhando muito para que a carreira continuasse em evidência nossa carreira foi criada aqui no estado do Espírito Santo em 2007 tivemos um concurso em 2008 tivemos mais um concurso em 2010 em meados final de 2010 início de 2011 quando foi concluído o concurso e em 2022 houve a junção da carreira dos especialistas em pesquisas do Instituto Jones com a carreira dos especialistas em políticas públicas e gestão e gestão governamental da qual eu faço parte e com muito orgulho dessa carreira e quero continuar trabalhando como essa carreira se um dia eu conseguir me aposentar será como especialista em políticas públicas e gestão governamental porque é uma carreira porque é uma carreira que eu escolhi como o Marcelo falou aqui uma carreira que nos dá a oportunidade de trabalhar com as políticas públicas nas mais diversas áreas estamos juntos fazendo um curso de formação como uma pós-graduação em que a carreira tem se unido tem trabalhado em conjunto e tem conhecido os nuances da política os nuances das políticas públicas da pesquisa da gestão governamental é uma carreira mista multidisciplinar que iniciou na década de 80 com estudos para a formação da ENAP que é a Escola Nacional de Administração Pública e desde então a carreira tem evoluído e nós hoje aqui no Estado do Espírito Santo somos agraciados por termos essa carreira e termos aqui o comprometimento com as políticas públicas com a ética com a transparência e com o resultado e valorização do pronto eu acho que eu já falei demais se deixar eu vou falar a noite inteira porque eu amo a minha carreira muito obrigado gente momento especial desta sessão solene A partir de agora, a senhora deputada Janete de Sá fará a entrega de placas aos homenageados. Primeiro homenageado nesta noite, Adriano do Carmo Santos. A partir de agora, a senhora deputada Janete de Sá fará a entrega de placas aos homenageados. Informamos aos familiares presentes que, se quiserem participar deste momento das fotos, sintam-se à vontade. André Melotti Rocha Aplausos 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 especialista em políticas públicas e gestão governamental com formação de bacharel em ciências econômicas pela UFIS bacharel em direito, pós-graduado em direito tributário MBA em gerenciamento de projetos e filho de ferroviário Charles Dias de Almeida Mestre em administração de organizações pelo programa de pós-graduação estricto senso da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, Campos Ribeirão Preto Subsecretário de Estado de Administração e Desenvolvimento de Pessoas do Poder Executivo Estadual do Espírito Santo especialista em políticas públicas e gestão governamental do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos Informamos que as fotos deste evento estarão disponíveis amanhã no site da Assembleia Legislativa David Diniz de Carvalho Servidor de carreira do Governo do Estado Espírito Santo É atualmente secretário-chefe da Casa Civil Possui experiência de mais de 10 anos em gestão pública Ingressou na Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos Em 2008, como analista do Executivo e em 2010 assumiu o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental No Governo Estadual e na Prefeitura de Vitória exerceu funções estratégicas contribuindo efetivamente para o êxito das pastas em que atuou Edna Moraes Trezinari Possui graduação em Ciências Econômicas pela Newton Paiva e mestrado em Economia pela UFIS Atua no Instituto Jones dos Santos Neves desde 2011 desenvolvendo estudos e pesquisas nas áreas de contabilidade social incluindo cálculo do PIB estadual e dos municípios em parceria com o IBGE e avaliação de impactos econômicos de políticas públicas Felipe Cunha Sales É graduado e mestre em Economia pela UFIS e MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV É servidor público estadual de carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental desde 2008 Possui experiência nas áreas de planejamento, orçamento e gestão de projetos Atualmente integra a assessoria estratégica da Subsecretaria de Administração Geral Fernanda Furtado Orlete Fernanda Furtado Orlete Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental Engenheira Eletricista formada pela UFIS Pós-graduada pela Agência Nacional do Petróleo em Descomissionamento de Plataformas de Petróleo MBA pela FGV em Gestão de Serviços E atual membro da Corregedoria Estadual Música 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 Gilberto de Souza Tully Engenheiro eletricista, graduado pela UFIS, com especialização em Administração Pública e MBA em Gestão de Projetos, possui Certificação Profissional de Especialista em Investimentos, é servidor efetivo do Governo do Estado Espírito Santo na carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Em 2010, assumiu a Diretoria de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado. Em 2010, assumiu a Diretoria de Investimentos do Estado. Larice Brunoro Greco Bacharela em Engenharia Civil, especialista em Auditoria, Avaliações e Perícias em Engenharia. Especialista em Administração Pública e Mestranda em Gestão Pública. Atualmente é assessora na Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos na Unidade Gestora de Projetos do órgão. Possui experiência profissional em fiscalização, gestão e contratação de obras públicas e em gestão de projetos. Latussa Bianca Laranja Monteiro. Arquiteta e Urbanista. Doutora em Planejamento Urbano e Regional e Mestre em Urbanismo. É especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e atua no Instituto Jones dos Santos Neves desde 2010. No Instituto, foi coordenadora de apoio à gestão metropolitana. Atualmente é diretora de integração e projetos especiais do Instituto Jones dos Santos Neves e coordenadora-geral do Projeto Desenvolvimento Regional e Sustentável do Espírito Santo. Lígia da Mota Silveira Borges. Engenheira, eletricista e mestre em Informática. Atua como especialista em estudos e pesquisas governamentais no Instituto Jones dos Santos Neves, onde coordena o Escritório de Projetos. Como destaque de sua atuação, podemos citar o planejamento estratégico do Instituto, o controle do portfólio de projeto e a coordenação do projeto que implantou o sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas do Espírito Santo. Lígia Damasceno de Lima. Lígia Damasceno de Lima. Graduada em Engenharia Ambiental, com especialização e gerenciamento de projetos. Desde 2012, atua como especialista em políticas públicas e gestão governamental na Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano. Legenda Adriana Zanotto 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 E todos os especialistas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto